Fala pessoal, tudo bem? Júnior da HMais Informática e bem-vindos ao nosso conteúdo. Para quem não é inscrito, peço a vocês para se inscrever no nosso canal. E quem já foi inscrito, curta aí, comente e compartilhe também, beleza? Galera, é o seguinte, eu estou com a máquina de cartão aqui, essa aqui é a Ponte Smart do Mercado Pago. E eu vou mostrar para vocês hoje como você vai fazer uma recarga de celular nela. Então, cada vez que você faz uma recarga, você ganha aí 2% do valor da recarga. Se for R$100,00 é R$2,00 e R$10,20, beleza? Então, é a máquina de cartão que eu gosto muito, né? Ela tem bobina que imprime aqui comprovante, inclusive já está acabando. Olha só. E aqui é o seguinte, você pode fazer a recarga de celular com o seu saldo, coisa que melhorou bastante. Antes a gente usava um aqui e não utilizava o saldo, a gente usava um cartão de crédito ou débito, beleza? Então, eu vou mostrar aí a máquina na prática fazendo uma recarga de smartphone, beleza? Do celular, seja vivo, claro, ti ou oi. Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo, peço a vocês para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Pois bem, pessoal, como eu havia falado anteriormente, então você pode recarregar o seu aparelho celular ou de clientes aqui na máquina Point Smart, beleza? Essa é uma Point Smart do Mercado Pago que você vem aqui nas opções, vai pedir uma senha, você digita a sua senha aí, ok? Digita a senha e aí ela vai automaticamente entrar aqui e mostrar o relatório de vendas, de pagamentos e de recebimentos também e outros mais, né? Então, aqui embaixo tem o menu Faça uma Recarga. Clica em Fazer uma Recarga e automaticamente vai aparecer as quatro operadoras aí, beleza? Só que aqui é interessante que a TIM não está disponível nesse momento, tente mais tarde, beleza? Então, aqui tem as operadoras que você pode estar escolhendo. Vou escolher um exemplo aqui, a Vivo, né? A Vivo aqui você vai digitar um número qualquer, tal, tal. Vamos simular aqui e clicar. Só que aqui não deu certo, né? Vamos tentar primeiro aí um DDD válido, né? Vamos supor que isso aí... Vamos colocar 77. Um número de telefone aqui qualquer. Pronto, coloquei o número de telefone, né, pessoal? Aqui está camuflado aí e vamos avançar. Veja bem, pessoal. Então, aqui agora solicitou para que você insira um valor. Tem aqui os valores padrão aqui, os principais. E tem também para você escolher um outro valor. Você tem Recarga aqui ante 300 reais, beleza? Vamos escolher aqui 12 reais, por exemplo. Apareceu o número de telefone e agora a opção Recarregar. Nesse caso, eu não vou fazer porque já fizemos uma recarga. E se você continuar aqui, ele vai efetivar a recarga e automaticamente vai imprimir ali o comprovante de recarga, beleza? E aí está, pessoal. Uma máquina de cartão que te dá essa possibilidade de fazer recargas com o valor do seu saldo e ganhar um dinheirinho extra aí que é 2% do valor da recarga, tá bom? E aí, galera, se você gostou desse vídeo, peço a vocês aí para se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo também e comentar aí embaixo, tá bom? Esse modelo é a máquina de cartão Point Smart do Mercado Pago. Um grande abraço e até o próximo vídeo.